Música Bem vindos a mais um Chopeiro Presto E no programa de hoje vamos falar sobre a Comic Con A CCXP 2017 Que ocorreu na semana passada Lá em São Paulo Considerado o maior evento de quadrinhos O maior evento nerd Na verdade Do Brasil Esse ano ela teve uma certa Uma certa queda na qualidade Ela pode ser a maior Mas ela não é necessariamente a melhor Eu acho que Eu acompanhei desde o primeiro evento Sempre indo com O Tapioca Mecânica E esse último ano Eu senti um certo Uma certa queda na qualidade De várias coisas Bem Acho que antes de tudo Vale a pena falar do que Do que foi legal É Eu acho que eles tiveram uma organização Interessante Dos stands Eles estavam melhor distribuídos É Sempre tem Próximo do Arts Alley Algum stand com uma música alta Ou um som Contínuo e Repetitivo Que irrita bastante Aqueles artistas que vão ficar lá sentados Durante Oito, dez horas por dia E dessa vez O mapa do evento Colocou esses Lugares com Seja com Com um trailer que passa A todo momento Ou 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 não sei Qualquer Qualquer Stand que tenha um som Um som repetitivo Eles foram colocados Numa região mais afastada Toda volta Toda volta Do Do evento Você tem O galpão Que é Feito enorme Que é feito A Comic Con E Todo o entorno dele Na parte de dentro Foram colocadas Foram colocadas As Os restaurantes Os restaurantes Os Food trucks E vários tipos De Com Dos mais variados tipos É bem legal ter essa variedade O preço Ele não é muito barato mesmo Ele varia entre Eu acho que se você encontrar Alguma coisa por menos de Trinta reais Já é um achado No geral Se você quer almoçar Ou jantar Se você quer comer alguma coisa Um pouco mais Com mais substância Você vai pagar de trinta a quarenta reais Assim Muito fácil Isso é meio chato Mas pelo menos você pode trazer Comida De casa Ah essa possibilidade Eu sempre levo Dessa vez eu levei lanches Mas De vez em quando Torradas Leva água Leva Refrigerante Não sei se eu Se eu Se eu Se eu acho legal Porque ele vai esquentar E tal Mas dá pra você Fazer sua marmita Não necessariamente Uma marmita Mas só comida E levar pro evento Economizando Dessa forma Mas se você quiser comer Não tem uma praça de alimentação Como tinha nos outros eventos Uma praça de alimentação Que vai concentrar Todas as pessoas Na verdade Ela está Ao longo de todo Todo o galpão Se espalhando Isso Ajuda na circulação Do Das pessoas Outra coisa que ajuda Na circulação É na parte de fora A localização dos ônibus Pra Chegar Na Comic Con E Fazer o translado Entre o metrô Jabaquara E a Comic Con Desde o primeiro ano Teve condução No primeiro ano Se não me engano Foram vans E a partir do segundo Já tinha Os ônibus Que eram alugados A Comic Con pagava Ser de graça Fazia O translado Cerca de um quilômetro De distância Esse ano Não foi diferente Acho que a maior diferença É que eles colocaram Eles separaram O local de embarque E o local de desembarque E isso Ajuda muito Na hora Da Da circulação Tanto das pessoas Pra onde elas vão E quando que elas vão subir Pra voltar no ônibus Quanto Pro próprio trânsito Que tem um monte de carro Um monte de van Aqui lá fica meio que um inferno De tanta De tantos veículos passando Porque por bem ou por mal Não dá pra Não dá pra se fazer uma obra Muito Gastaria-se muito dinheiro E isso depende mais Da administradora do galpão Lá do Do espaço De exposição São Paulo Do que da Comic Con Necessariamente Mas ele é meio que um beco Onde você sai da Lancheta E entra Na parte do evento Tem toda uma área Bem restrita De trânsito Mas enfim A Comic Con Conseguiu amenizar isso Pra quem vai de ônibus Pra quem tá vindo de metrô Na verdade Colocando em locais Completamente afastados Um do outro O embarque E o desembarque E isso foi legal O Arts Alley Cresceu pra caramba Teve mais de 480 artistas Se for contar Nos estúdios Ao redor Nos outros estandes Que teve artistas convidados Sejam eles Desenhistas Roteiristas Editores Isso aí passou De 500 pessoas 500 artistas Seria a palavra Acho que a melhor palavra Oferecendo E mostrando Seu produto Na Na Comic Con O Arts Alley Em específico Ele tava bem legal Ele é Com Os Os corredores Bem largos As mesas Bem Bem organizadas Mesmo nas mesas Que Ficam muito cheias A fila Fica muito cheia Eles Quem tinha Uma A expectativa De uma mesa Mais cheia Tinha uma mesa Dupla Então Nessa parte Da organização Eu acho que A Comic Con Ela melhorou E contribuiu Bastante Pro resto Pra quem tava visitando Pra quem tava trabalhando Nela Só que Como eu disse No começo Sempre Tem um porém Ou nesse caso Já tava Eu já Spoilei Já falei Que tinha Alguns problemas A Comic Con E um deles Acho que a gente Pode começar Com o Pré Comic Con Vários Sempre A gente sempre tem Artistas convidados Artistas internacionais Que vão fazer aquele Meet and Greet Os autógrafos Tira foto Essas coisas Dessa vez Isso chama Bastante gente Que vai lá Só pra isso Dessa vez Três dos Artistas Dos principais Cancelaram Em cima da hora Assim Extremamente em cima da hora O evento começava Na quarta Com aquele spoiler night Mas especificamente Na quinta E as notícias Vieram na segunda Terça da mesma semana Normalmente A Comic Con Sempre tem Se espera Algum Algum problema De agenda Desses Desses Principalmente atores E aí A Comic Con Tem um plano B Um plano C De contratar Outras pessoas De chamar Essas outras pessoas Pra Pegar o lugar E não ficar Não ficar um buraco Dessa vez Isso não ocorreu Pelo menos Não ocorreu De forma A uma substituição A altura A altura Da expectativa Pelo menos E isso E isso Pega bem mal Pra quem Compra O seu Espera Pra comprar O seu ingresso Até o último momento E você Você podia comprar Esse encontro E vai se frustrar Mas o mais estranho É comum ter cancelamentos Mas o mais estranho é que eles ocorreram todos na última semana O que me faz a questionar A possibilidade Que Esse Esses artistas já tenham Cancelado Em semanas anteriores E a Comic Con Por não conseguir Um plano B Ela segurou essa informação Pra Pra não perder Pra não perder cliente Isso é bem Bem complicado Eu não tenho Essa informação Se isso ocorreu Mas foi uma estranha coincidência De todo mundo cancelar Assim Na semana Do evento Mas enfim Eu jogo Esse questionamento Que é Um tanto embaçado Pra quem queria Que queria Encontrar com esses atores Um outro grande problema Mais especificamente Pra mim A Comic Con Grande parte da Comic Con Pra mim É Filmar Os Os painéis Eu não vou no Painel Cinemark Eu sei que lá Não pode filmar Até Não é legal Que se filme Porque o Painel Cinemark Ele é específico Pra Falar das novidades Principalmente de cinema De seriado Ele é voltado Pros produtores Mostrarem Suas novas As suas novidades O que vai vir pela frente E eu sei que isso é fechado Isso é pro público Que conseguiu entrar E E só Depois Mais pra frente Talvez eles libere Mas isso fica a cargo deles A ideia É Dar o gostinho Pra quem Foi pro evento Por isso Eu nem Nem vou Nesses lugares Eu foco Mesmo Nos painéis Secundários Tem tanto O Ultra Como o Prime Eles sempre tiveram Debates Interessantes Ou mesmo Editoras Falando sobre A situação Atual As novas Os novos projetos Artistas Que fazem Aquele Masterclass Ou seja Ensinando Como fazer Capa Desenho Roteiro E essas coisas Nesse ano A gente teve Alguns Algumas Desses Desses Painéis Mas eles foram Bem É Bem É uma palavra pequena Mas extremamente Diminuídos Quinta-feira Por exemplo Não houve painel nenhum Além do painel Cinemark Os outros painéis De sexta Eles começaram Um pouco mais tarde E eles não eram Tão interessantes Era um ou outro Pingado Dividindo espaço Com Youtubers E podcasters Que Legal Eles terem o espaço Mas Eu acho que Tanto os Painéis de Youtubers Quanto os Painéis Dos Podcasters Eles não poderiam Tomar espaço Mais espaço Que os artistas Que vão Que estão Na Que estão no evento Tanto desenhista Quadrinista Chargista Roteirista Tanto de quadrinhos Quanto de cinema Série Que passaram Pelo local Que poderiam Estar Apresentando Discutindo temas Atuais Ligados A sua mídia A sua mídia Ou qualquer outra coisa Que ao invés de Irem para esses painéis Foram substituídos Para Por outras pessoas Que são Esses geradores de conteúdo Que estão na internet Meu problema Não é necessariamente Com esses Com os geradores de conteúdo Eu tento ser um deles Eu tento Apresentar E discutir Esses Da mesma forma Meu maior problema É que eles já tinham O seu espaço Eu acho que Pelo menos 10% Do espaço Da área Do Desse galpão Da Comic Con Era voltado Tinha um 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 palco Que funcionava Durante todo o evento Intermitentemente Para essa Para a apresentação Desses Videocastras Barra Podcasters Com Diversos temas E tal Eles já tinham Um painel deles Basicamente E de repente Eles invadiram Esses outros painéis Deixando de dar espaço Para outros temas Diferentes Que poderiam ser interessantes No fim Eu só tive Sexta-feira Quinta-feira Não teve painel Como eu disse Sexta-feira Teve alguns painéis Que foram divididos Com esses Com Essas outras temáticas Que eu não acho Nem interessante De De apresentar no canal E acabou que eu Por falta Por ser uma coisa Extremamente pingada Eu acabei não filmando Nenhum painel Como geralmente eu faço Mas enfim Eu acho que teve Uma diminuição Teve mesmo Em questão Em questão De quantidade De painéis E em consequência Acabou diminuindo Também qualidade De apresentação Que é uma coisa Sempre Que sempre foi interessante Para mim Na Comic Con Um terceiro problema Também foge Da própria organização Da Comic Con São os painéis Os painéis Não Os estandes Eu achei Eu achei Esses estandes Desse ano Bem mais fraquinhos Que nos anos passados Questão de De apresentação Tanto de apresentação Quanto de Atividades Relacionadas Eu acho que um dos mais bonitos Foi o mesmo O Domelete Um cinema Meio anos 50 Em art deco Bastante Bonito mesmo Em compensação Outros estandes Como o da Netflix Ou mesmo da Fox Eu acho que o ano passado Eles estavam mais legais Esse ano Teve um especial Que eu achei Bem bonito Que foi o da Sony Com o Jumanji Mas Fora esse Teve outros estandes Meio Que que você está fazendo Aqui Tipo O da Globo Que era meio que Pegava um espaço Razoável Mas ele fica Meio jogado O estande da Vivo Que serve só pra você É um local Pra você carregar celular Pelo menos Lá tinha internet Até funcionava E o estande da Da Azul Que eu também não entendi muito Qual a finalidade dele Pelo menos o O da Qual que era O refrigerante Acho que Tubaina Não lembro direito Mas esse Pelo menos Eles estavam Fornecendo bebidas Grátis Pros artistas Então pelo menos Teve uma funcionalidade Outra coisa Pra se reclamar São As filas As filas Estão crescendo A cada A cada Comic Con Eu sei Que depois Sempre tem A reclamação Das filas Eu Especificamente Sempre fujo Das filas Tentando Ir pra Conversar com Outros artistas Que não tem Aquelas filas Intermináveis Indo Nos painéis Secundários Considerados Secundários Eu acho mais Interessante Que não Precisa Ficar Naquela Fila Interminável Não ir Em stands Do tipo Riachuelo Que faz Voltas No quarteirão Não entendo Por que Desse motivo Mas enfim É o que ocorre E vou em outros Que são mais Interessantes Pra mim Ou pelo menos Eu vejo Se tiver muita fila Pra entrar Eu pego Um outro horário Pra ir Em outro momento Do evento Mas elas Estão cada vez Maiores Cada vez Mais insuportáveis Dois amigos Meus Foram No sábado E Um deles Foi direto Pro stand Do cinema No cinema Que não Foi direto Pro stand Da HBO Pra ver Aquele A parte A parte Interna Que envolvendo Game of Thrones E tal E Os caras Ficaram Quatro Horas Na fila Nesse Meio Tempo Eles Ainda Conseguiram Por Um acordo Entre as Pessoas Na fila Sempre Um saia Eram Três Pessoas Então Sempre Ficava Um na Fila E Duas Iam Fazer Outras Atividades Depois Voltavam E Conseguiram Tentar Aproveitar O Máximo Possivel Mas Depois Que Saíram Do Desse Painel Desse Estande Outras Filas Da Warner Da Sony Outras Atividades Já estavam Com as filas Encerradas Porque As Cinco Da Tarde Se você Chegasse Na fila Cinco Da Tarde Até As Oito Nove Horas Você Não Conseguia Fazer Aquilo Que Estava Se Propondo Uma Outra Amiga Minha Chegou Umas Oito Da Manhã Na Fila Do Auditório Cinemark No Sábado E Simplesmente Ela ficou Cinco Horas Esperando Junto Com Outras Mil Pessoas E O que Ela fez Ela teve Que Pegar Suas Coisas E ir embora Porque ela não ia entrar De forma nenhuma Ok A fila é grande Eu vi que tem gente Que estava Chegando na fila As duas da manhã Para ir no Auditório Cinemark Falta Da organização Da Comic Com E chegar e falar Ó galera Muito provavelmente Não vai entrar A gente tem o controle De quantas pessoas Cabem no No painel De quantas pessoas Estão na fila E Não É humanamente Impossível Que todo mundo Saia Para essas outras Pessoas entrarem Então Muita gente Que compra No Compra O seu ingresso Para ir No Nos auditórios No sábado No primeiro lote Estava 140 A meia Agora No fim de semana Nem sei Quanto custava A meia No sábado Se bem que já tinha Se desgotado Mas enfim Se o pessoal Vai só por causa Do Do auditório Cinemark E eles Tem que chegar Uma da manhã Se não chegar Não entra E ok É É um evento Acontece a mesma coisa Nos Estados Unidos As pessoas dormem Na fila Não quer dizer O que acontece Nos Estados Unidos E acontece Na Comic Con San Diego Que é a primeira E blá 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 Que isso seja Uma coisa boa E caso isso ocorra De qualquer jeito Não tenha como É Consertar Vale E é necessário Que a própria Comic Con Organização Avise essa galera Que ó A partir daqui Desencana Vocês não vão entrar Vai fazer outra coisa No evento Porque Não vai Ter Não vai liberar Gente Não vai liberar Espaço E isso A gente leva Essa questão das filas A gente leva A outro ponto Existem alguns Alguns Ingressos Que eu acho Completamente Reprovável Que são Ingressos VIPs É o Epic Experience É o Tem o Tem o Epic Tem o Um outro Só Só para empresários E tem um outro Um outro X que eu esqueci Ultimente Não sei o que Enfim Que o pessoal Paga mais caro Para ter algumas coisas Existe uma modalidade Uma modalidade Que tem dos empresários Eles tem um evento paralelo Com painéis paralelos Eu até Acompanhando Vi que Alguns painéis Eram bem interessantes Eu gostaria de ter ido Mas Eu não Tanto como imprensa Como Uma pessoa Um Civil Comum Visitante Comum Não pode Ir nesses painéis Específicos Do Unlocked E Tinha um painéis Interessantes Mas Teve os painéis Teve a Tem Uma outra modalidade Que você compra E aí você consegue Ah Vem as Miniaturas Específicas Exclusivas Do evento Né Action figures Estátuas Aí você ganha Camiseta Boné E toda A parafernalia Inteira Do evento O que é isso? O problema é Esses E Esses Três Ingressos Vips Poderem entrar Uma hora Antes no evento E Esses Dois Pelo menos Dois Desses três Terem Um espaço Na frente Um espaço Camarote Pra Assistir os eventos Do Cinemark Olha Ok Essas pessoas Pagaram mais caro Mas elas pagaram mais caro Para Uma coisa Em específico Eu acho que Não dá pra Fazer essa diferença De casta social Criar castas sociais Pros visitantes Da Comic Con Onde Alguns Meros mortais Tem que pegar Filas De 12 horas Pra assistir Uma Uma apresentação E outros Agraciados Podem entrar E sair Em espaços Específicos E Isso bem Babaca Uma outra coisa Babaca É só uma hora Antes Que todas Que essas pessoas Que pagaram mais caro Podem entrar As filas E Preparando filas Para as pessoas Que não podem pagar O suficiente Entrarem depois Além disso Além disso Essa uma hora Antes Que todos Essas pessoas Esses vips Podem entrar Diminuiu O horário Dos outros Dos outros visitantes Em cerca de uma hora Por dia Considerando o spoiler Night Que são mais 3 horas Foram cerca de 7 horas A menos Pra quem comprou Os 4 dias Por exemplo Pra quem não era Full Experience Pra quem não era Oldo O Unlocked Eu acho que eu coloco De lado Porque ele tem Um evento paralelo Mas O Epic Experience Eu acho que É É muito babaca Da organização Fazer essa Diferença social Ah Você pode pagar mais caro Que bom Então Pague mais caro E entre na frente Dessas pessoas E divirta-se Porque você pode Você tem dinheiro Pra isso E pra esfregar Na cara De todo mundo Eu achei essa Essa modalidade Bem Babaca Da Comic Con E aí tem outros problemas Outros problemas De fura De fura Fila Institucionalizados Do tipo Esse meu amigo Que ficou 4 horas Na fila do Game of Thrones Do stand do Game of Thrones Teve Que fica Não sei quanto tempo A mais Porque de repente É 30 Cosplayers Eles puderam Passar na frente De todo mundo Pra visitar E tirar foto Dentro do stand Só porque eles Estavam vestidos Como Personagens Do Game of Thrones É É uma forma de furar fila Institucionalizada Pelo 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 Proprio Evento Então Enfim Tirando Essas Babaquices Que foram Grandes E várias No evento Proporcionadas Pela própria Organização Eu achei Que o grande Avanço Foi o aumento Do Artes Allen Só que ele Não acompanhou A queda De qualidade De todas As outras Coisas Que eu disse Como esses Ingressos VIP E Os Estandes Mais fraquinhos Como eu disse Não dá pra Culpar necessariamente A Comic Con Mas Os Painéis A diminuída De painéis E tal Enfim Essa foi Minha Minha Percepção Do que foi A Comic Con Teve Um aumento De público Bem grande Cerca de 196 mil Pessoas Entraram Em 2016 E esse ano Teve um público De 227 mil Pessoas Um aumento De 30% Mais ou menos 30% Que Não representou Em aumento De espaço Até porque Não tem mais espaço Pra crescer O local Esses problemas De fila Também Foram decorrentes Desse Aumento De número De pessoas Sem aumentar O número De espaço Então Eu não sei Será que Eles só Estão querendo Vender Mais ingresso E ganhar Mais dinheiro Com isso Sem pensar No próprio Público E na possibilidade Do público Aproveitar O evento Bem É isso Eu vou No Tapeoca Mecânica Fazer a minha crítica Escrita Também Acho que lá Vai dar Pra ter mais Algumas coisas Mais especifico Pra entender Qual foi Minha percepção Desse ano Assinar o canal E comentar aqui O que vocês acharam Da Comic Con Se vocês foram Se vocês não foram Pelo Pelo que Vocês passaram Se tiveram Se vocês tiveram Problemas Ou foi As mil maravilhas Me contem aqui A sua experiência A sua Experiência Comic Con E a gente Conversa Nos comentários Espero que tenham Gostado do vídeo E até o próximo Até o próximo evento Bons filmes Quadrinhos E bom Que esse ano Tenha muito Filmes Séries Quadrinhos Pra gente Assistir E conversar E o evento Que melhore No ano que vem Até mais Tchau